O Papa Francisco negou os rumores sobre uma possível renúncia. O pontífice, que passou por uma cirurgia de cólon há dois meses, garantiu nesta quarta-feira que a ideia não lhe passou pela cabeça e disse não saber de onde vieram as informações divulgadas pela imprensa italiana na semana passada. Em uma entrevista transmitida pela rádio espanhola COP, o Papa prestou uma homenagem especial a uma enfermeira italiana. Segundo Francisco, a profissional salvou sua vida ao aconselhá-lo a se submeter a uma cirurgia em vez de outras opções, como o uso de antibióticos. O Papa foi submetido à cirurgia em 4 de julho para remover uma parte do cólon. O pontífice, de 84 anos, também sofre de dor crônica no nervo ciático, que já o levou a se ausentar de cerimônias oficiais em várias ocasiões. Francisco tem uma série de viagens ao exterior programadas este ano, incluindo uma de 12 a 15 de setembro à Eslováquia, com uma passagem de algumas horas pela Hungria. Nesta quarta-feira, ele também anunciou que vai viajar pela Grécia, Chipre e Malta, e reiterou sua decisão de priorizar países menores em suas viagens pela Europa.